Sem vergonha é essa mulher Tão safada faz o que quiser, pois é Agressiva, mega, brava e doce Senta pro céu, o minho ainda faz pôs Pai, 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 pai Desce com a xereca lentamente no meu pau Quando eu gozar eu te aviso Desce com a xereca devagar no meu peru Cuidado, é com a xereca, não é o cu? Vai, você é no caixereca, por cima do meu pau Quando eu gozar eu te aviso Vai, você é no caixereca, por cima do peru Não vou pisar em picipatura Pai, pai, pai Sem caô, sem frescura, deslizando Pica dura no caneto, pega e chupa, vai Vai, vai, vai Quer que xinga, quer que fala, putaria Depravada, sem cansar de ver, sentado sem Vai, vai, vai Desce com a xereca lentamente no meu pau Quando eu gozar eu te aviso Vai, desce com a xereca devagar no meu peru Cuidado, é com a xereca, não é o cu? Vai, desce com a xereca lentamente no meu pau Quando eu gozar eu te aviso Vai, descendo com a xereca devagar no meu peru Cuidado, é com a xereca, não é o cu? Ai, cara Ai, DJ, se alguém te conhece, porque você é foda Então quem é foda, tem que ser bem reconhecido Daí o salve de novo, por sempre avançando Putaria do Délio Que vergonha é essa mulher Tão safada, faz o que quiser, pois é Agressiva, mega, brava e doce Senta pro céu, minho ainda faz pose Vai, 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 vai Desce com a xereca lentamente no meu pau Quando eu gozar eu te aviso Vai, desce com a xereca devagar no meu peru Cuidado, é com a xereca, não é o cu? Vai, você é com a xereca, por cima do meu pau Quando eu gozar eu te aviso Vai, você é com a xereca, por cima do peru Eu vou precisar de precipatura Vai, vai, vai Sem caô, sem frescura, deslizando Pica dura no talento, pega e chupa, vai Vai, vai, vai Quer que xinga, quer que fala, putaria Depravada, sem pensagem, você tá do sem Vai, vai Desce com a xereca lentamente no meu pau Quando eu gozar eu te aviso Vai, desce com a xereca devagar no meu peru O dado, é com a xereca, não é o cu? Vai, desce com a xereca lentamente no meu pau Quando eu gozar eu te aviso Vai, desce com a xereca devagar no meu peru O dado, é com a xereca, não é o cu? Vai, cara E aí DJ Chalvin, te conheço porque você é foda Então quem é foda, tem que ser bem reconhecido Tá aí o Zambi de novo Sempre avançando Putaria do Dani Tiga, 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 tiga Obrigado.